Olá, segundo ano, como estão? Vamos lá? Hoje nós vamos ter um momento de muita aprendizagem, vamos falar de um tema muito especial. Eu sou a Prota Iná, estava morrendo de saudade de vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre as festas tradicionais de Feira de Santana, a nossa área hoje é a área de ciências humanas. Vamos lá, segundo ano? Olha só, nós vamos começar olhando algumas imagens e eu quero que vocês me falem se vocês já conhecem essas festas aí da imagem. Vamos lá? Olha lá, primeira imagem. Olha só, conhece essa festa? Que festa será essa? E essa aqui, que apareceu agora? Qual será essa festa, segundo ano? E essa última? Vocês já viram na TV, já foram a uma festa dessa? Hum, vamos lá? Olha só, a prova vai voltar um pouquinho para a gente falar, né? Essa primeira festa é a nossa festa tradicional do mês de junho, né? As festas juninas, São João, né? A gente tem aí no mês de junho, quando fala de festas juninas, a gente tem Santo Antônio, São João e o São Pedro, né? E geralmente os arraiais, como aparece na imagem, acontece, né? No São João. Então, essa é a nossa tradicional festa junina. Olha lá, e essa imagem, o que será que lembra? Qual festa será que lembra essa imagem que apareceu agora? É o Carnaval de Salvador. Então, olha lá, vocês podem ver aqui a presença do trio elétrico, certo? Olha lá onde a Pró está passando a seta, a presença do trio elétrico, né? As pessoas aqui, observem que as pessoas estão aqui vestidas de amarelo, então é um bloco, né? Um bloco de carnaval, certo? E essa imagem é a famosa lavagem do Senhor do Bonfim, que também acontece no mês de janeiro lá em Salvador, com a lavagem das escadarias da igreja do Senhor do Bonfim, certo? E agora, vamos conversar um pouquinho, o que é que compõe as festas tradicionais? Então, nós já vimos, né, o que é uma tradição, então as festas tradicionais são aquelas que vão trazer os costumes e as tradições dos povos. Então, por exemplo, a festa junina é uma festa, né, claro que ela é comemorada no Brasil inteiro, é uma festa que, a festa junina, ela veio, né, trazida da Europa, ela começou lá na Europa, e ela veio para o Brasil e hoje ela tem traços principalmente da cultura nordestina, certo? Então, vocês podem observar que as iguarias que são servidas, são iguarias muito consumidas no Nordeste, são produtos também que, essas iguarias são feitas a partir de produtos, né, que são plantados principalmente no Nordeste do Brasil, como o milho, como o aipim, o amendoim, certo? O genipapo, para fazer o licor, tá? E aí a gente tem essas características, né, na música também, porque um dos ritmos aí mais ouvidos e dançados nesse período é o forró, né, que é um ritmo musical muito forte, muito presente no Nordeste. Nós temos no Nordeste também representantes do forró muito famosos, como Luiz Gonzaga, né, como Adelmaio Coelho, nós temos vários artistas nordestinos que representam, né, muito bem o forró, temos outras bandas, né, também de forró mais atuais, como, por exemplo, Magníficos, Mastruz com Leite. Então, é uma festa que traz traços muito marcantes do Nordeste, assim como existem festas tradicionais de outras regiões, certo? Como, por exemplo, a festa do Boi Bumbá, que já traz características muito fortes do povo que vive no norte do Brasil, tá? Então, as festas tradicionais vão trazer os costumes e tradições de um povo, tá bom? E o que é que essas festas vão ter em comum, pró? Olha lá, sempre porque elas vão mostrar a cultura de um povo. Então, não importa se vai ser uma festa, né, típica da região Nordeste, típica da região Norte do Brasil, típica da região Sul, elas vão mostrar a cultura daquele lugar, a cultura de um povo, certo? E por que elas são consideradas tradicionais? Olha lá, porque vão mostrar as tradições de um povo, né? São tradicionais porque vêm das tradições, certo? Então, são as tradições do povo, né, daquele lugar, tá certo? Pró, e quais são as festas tradicionais de Feira de Santana? Então, olha lá, a Pró listou cinco festas, certo, tradicionais, e nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então, nós temos uma das festas mais tradicionais de Feira, que é a Micareta, tá? A Micareta de Feira de Santana, que por sinal é a micareta mais famosa do Brasil e é considerada o maior carnaval fora de época do Brasil. Não existe micareta só em Feira de Santana, mas, né, existem também micaretas em outras cidades do Brasil, mas a Micareta de Feira é uma das mais tradicionais, tá bom? Então, temos também as festas juninas, certo? Temos o Bando Anunciador, o Rezado em Ticuaro Sul e a Festa do Vaqueiro em Jaguara. Então, nós vamos ver agora cada uma dessas festas, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Então, olha lá, vamos começar pela Micareta. É considerado o carnaval fora de época mais famoso do Brasil, certo? A Micareta de Feira, ela atrai muitos turistas, várias pessoas que vêm tanto de outras regiões do Brasil como até de fora do Brasil, né, nesse período da Micareta. E olha lá, o nome Micareta deriva da palavra micareme, certo? É uma palavra francesa, tá? Então, a Micareta é uma festa que também tem origem, né, europeia, começou na Europa e ela começou, olha lá, a Micareta começou com bailes à fantasia e era uma maneira de se divertir na época da Semana Santa. Bom, a Micareta, vocês podem observar, né, que ela acontece próxima da Semana Santa. Então, a Micareta, ela começou, né, na Europa e as pessoas, né, se fantasiavam e tinham os bailes à fantasia. Era uma festa que acontecia ali próximo à Semana Santa, né, que era uma época que geralmente as pessoas não costumavam fazer festa e aí surgiu a Micareta como uma forma, né, de ter uma festa para as pessoas se divertirem nessa época, tá? A Micareta, ela mudou as características, né, ao longo do tempo, porque hoje a gente já não vê nas ruas, né, essa questão dos bailes à fantasia, embora ainda tenham, né, em alguns clubes, né, fazem baile à fantasia, até mesmo nas escolas, né, tem o grito de Micareta que nós costumamos, né, realizar e as crianças vão fantasiadas, as prós se fantasiam. Então, mudou essa característica do baile à fantasia nas ruas, porque agora temos, ó, os desfiles, olha lá, esses desfiles, né, tem os blocos, né, em Feira de Santana tem vários blocos e também tem um desfile com o trio pipoca, aquele trio independente, que não é trio de blocos, certo? Mas vários artistas se apresentam e as pessoas também podem brincar ali, tá? E a Micareta também tem blocos infantis, que são aqueles blocos, né, onde as crianças podem desfilar, tá bom? A Micareta de Feira gera emprego e renda, pois muitos ambulantes vendem comidas e bebidas durante o festejo. E há também a presença de blocos carnavalescos e trio pipoca. Então, a Micareta, além de tudo, né, além de manter a tradição do festejo, né, já a Micareta de Feira é comemorada há mais de 80 anos, ela também gera, né, emprego e renda, ela é muito importante para a economia da cidade, certo? E ela também gera emprego para, principalmente para as pessoas que trabalham como ambulantes, porque durante os festejos as pessoas vendem, né, comida, bebida, até enfeites, né, as mulheres mesmo compram tiarinhas, alguns enfeites para ficarem ali brincando durante o desfile. Então, é um período bastante importante para a economia da cidade e também para essas pessoas que precisam vender os seus produtos, tá bom? A Micareta de Feira também é uma curiosidade, é, durante, desde a sua existência, apenas quatro vezes ela não aconteceu, né, a primeira foi durante a Segunda Guerra Mundial, certo? E foi há muitos anos, em 1964 também, porque a gente teve uma questão política, que não pôde ter Micareta, foi uma questão política no Brasil, e agora durante a pandemia, né, nos anos de 2020 e 2021 também não pôde ter, né, o tradicional desfile por uma questão de saúde pública, certo? Para preservar a vida das pessoas, tá bom? Olha lá, algumas mais imagens da Micareta. Então, nessa primeira imagem, vamos observar? Olha lá como as pessoas estão vestidas, né, as pessoas aqui fantasiadas, observe que é uma fotografia mais antiga, ela está em preto e branco também, né, e aí, olha lá, as pessoas fantasiadas aqui, né, marcando ali o tradicional, né, baile à fantasia, e uma foto mais atual aqui da Micareta, né, as pessoas lá no desfile, no bloco carnavalesco, certo? Olha lá, agora as festas juninas, tá, que são as festas do mês de junho, que a Pró já falou lá no início, né, Santo Antônio, São João e São Pedro. Então, as festas juninas surgiram na Europa como forma de comemorar a boa colheita. Então, na Europa, as pessoas, na época, né, no mês de julho, faziam festas para comemorar a boa colheita. E aí, elas faziam iguarias, né, com que elas colhiam. É por isso que aqui no Nordeste, principalmente no Brasil e no Nordeste, trazendo para o nosso contexto, né, no Nordeste, em Feira de Santana, nossas iguarias também são feitas, né, para a noite de São João, por exemplo, com os produtos que são colhidos, né, no mês de junho. Então, é por isso que nós vivemos muito, muita comida à base de milho, de aipim, certo? O Pró, por que é que tem tanto, tem bolo de milho, tem pamunha, tem canjica? Por quê? As iguarias são feitas com os produtos que são colhidos na época. E nesse mês, né, de junho, mês de maio, junho, julho, as iguarias que são colhidas são justamente essa, é o milho, é o amendoim, e aí, né, temos aí também a presença muito forte, por exemplo, do coco. Então, as iguarias são preparadas, né, à base desses produtos, tá bom? Em Feira de Santana, as festas juninas se destacam principalmente nos distritos como São José e Maria Quitéria. Então, lá tem, assim, um São João bem tradicional, tem shows, né, nas praças, as praças são enfeitadas, arrumadas, né, com banderolas, com a decoração típica do São João, e vários artistas famosos, né, vêm se apresentar nos distritos. E nós também temos um encerramento com o São Pedro de Humildes, que também é uma festa junina bastante tradicional, né, temos o São Pedro no distrito de Humildes. Nessa época, é comum ver os agricultores vendendo seus produtos nas feiras e nas festas. Então, nessa época do ano, se a gente for, né, nas feiras das cidades, a gente vai ver muito, né, os agricultores vendendo os seus produtos. Então, você vai na feira, você vai ver muita barraca, né, vendendo milho, vendendo amendoim, vendendo laranja, que também é bastante típico da época, vendendo bebidas também, né, licor nos supermercados também. E também na própria festa, as pessoas vendem esses produtos, né, porque nas festas também as pessoas vão consumir, vão comer, não é verdade? Então, as pessoas também vão vender nessas festas, tá bom? Então, também é uma maneira de gerar emprego e renda para essas pessoas de estar vendendo seus produtos e é também bastante importante, né, para a economia da nossa cidade. Olha lá, mais um exemplo, olha as festas juninas, né, com alguns anos atrás, então, observem, né, as pessoas vestidas ali de caipira, né, e as festas atualmente, tá bom? com a presença de várias pessoas aí nas praças. Olha lá, outra festa bastante tradicional de Feira de Santana é o Bando Anunciador. Pró, o que é o Bando Anunciador? Então, olha lá uma imagem, ó, vamos ler. O Bando Anunciador é uma festa que antecede as comemorações de Nossa Senhora Santana, padroeira da cidade. Então, o segundo ano já sabe, que a cidade de Feira de Santana tem a padroeira que é Nossa Senhora Santana, certo? Inclusive, temos a igreja de Nossa Senhora Santana que é a igreja da matriz, certo? E aí o Bando Anunciador, ele acontece, é uma festa que acontece antes, né, das comemorações à Nossa Senhora Santana. A sua origem se deu porque as pessoas queriam fazer uma festa na rua nesse período, né, que era um período onde as pessoas geralmente não festejavam, era considerado um período santo e aí as pessoas queriam fazer uma festa antes. E aí, atualmente, por causa da pandemia, o Bando não está podendo ir para as ruas, né? Então, não tivemos aí o Bando Anunciador nos anos de 2020 e 2021, né? da mesma maneira que aconteceu com a Micareta, que aconteceu com outras festas, né, com São João, né, por conta, né, da pandemia, por questão de preservar a vida e a saúde das pessoas. Essa festa é marcada principalmente pela presença de fanfarras, né, o som geralmente é o som de fanfarras e as pessoas se vestem, olha lá, com fantasias. Então, lembra muito os bailes de fantasia lá no início das micaretas, né? Lá na Europa. Então, olha lá, mais algumas imagens, olha lá, as pessoas fantasiadas, fantasias bem diferentes, bem criativas, né? Olha lá. E agora, segundo ano, nós vamos ver um vídeo sobre o Bando Anunciador, certo? Muitas caras e cores e uma alegria contagiante tomaram conta das ruas do Centro Comercial de Feira de Santana. Uma festa sem distinções, com participantes de todas as idades e dispostos a cantar, dançar e extravasar das mais diversas formas, sozinhos ou em Bando. Qual é o segredo para tanta animação? É ser muito acendeu em primeiro lugar. e ter levantar cedo, ter coragem e enfrentar a vida. Esse ano, eu estou surpresa com tanta gente e todo mundo veio inibido no primeiro ano. Esse ano, já está todo mundo fantasiado, estou achando lindo. Graças a Deus, o Bando Anunciador sempre esteve abençoado por todos nós. Todo mundo hoje está muito alegre. Essa é a principal marca do meu reinado. A irreverência é um dos traços mais marcantes do Bando Anunciador da Festa de Santana. evento retomado pelo Cuca e pela Uefs há seis anos e que traz para as ruas da cidade a verdadeira manifestação popular. Nós podemos verificar o quanto o Bando Anunciador cresceu, o quanto a participação das pessoas, as pessoas têm aderido a esse projeto e têm aprovado o retorno do Bando Anunciador. Então, um ponto mais positivo nesse momento é a participação desse público e nesse momento aqui, no ponto em que nós estamos, a gente dizer que tudo ocorreu em paz, com muita alegria, com muita tranquilidade. O Bando congrega personagens folclóricos e inusitados da cidade. Esse chifre é muito pesado, foi do final do Papai Noel, largou essa cruz para mim e eu estou com esse chifre, pesa 13 quilos, mas eu já acostumei, esse chifre é o meu, quem quiser, procure o seu Toro! Toro! Milhares de pessoas foram às ruas, comprovando que o Bando Anunciador foi literalmente tomado pelo povo, assim como era na época em que acabaram com a festa. Mas por que falarem saudável? Tudo que está reprimido, um dia volta com toda a força. É o caso hoje do Bando, é toda a cidade participando, independente de classe social, é rico, pobre, tudo isso aí. Isso é a verdadeira feira de Santana. Não vou ter saudade do passado dizer que tinha a nossa perfume, que tinha a farinha do reino, mas hoje tem outros elementos também, agora o espírito permanece ao mesmo. Isso significa que a comunidade é carente de eventos culturais, que tenha um equilíbrio, que tenha serenidade, e que possa ser verdadeiramente divertido, com segurança e com tranquilidade. E então, segundo ano, viram através do vídeo como essa é uma festa, né, marcada pela irreverência, né, pela alegria, uma manifestação cultural de Feira de Santana, não é verdade? Então vamos lá da continuidade ver quais são as próximas festas. Então, segundo ano, olha lá, a próxima festa é o Reisado em Ticoaro Sul. Pró, o que é o Reisado? Bom, Ticoaro Sul, como vocês, né, já sabem, é um distrito de Feira de Santana, e vamos ver o que é o Reisado. A festa acontece no mês de janeiro e comemora o fim dos festejos natalinos. Então, a gente comemora, né, o Natal no mês de dezembro e a história do Natal fala, né, dos Reis Magos, que tinham três Reis Magos nessa história. E no mês de janeiro, lá no dia 6, comemora-se, né, o dia dos, desses Reis, dos Reis Magos. Então, é o dia do Reisado em Ticoaro Sul. É, o dia 6 de janeiro, tradicionalmente, é o dia que nós desmontamos toda a decoração de Natal da nossa casa. Então, desmontamos as árvores de Natal, tiramos guirlanda, pré-exépio, tudo o que usamos na decoração, né, segundo a tradição, nós temos que desmontar no dia 6, que é o dia que comemora-se, né, o dia dos três Reis Magos da história. Então, nesse dia, acontece o Reisado, certo? É uma manifestação que acontece há mais de 200 anos e, como toda a tradição é passada de pai para filhos, né? Mais uma vez, confirmando a importância para a religiosidade e a cultura da região. E a participação popular mostra que a festa movida à fé e muito samba de roda se renova a cada ano. Essa festa é uma festa que também vem passando, né, por algumas transformações, passou por algumas transformações ao longo do ano. Por quê, Pró? Porque ela agora tem algumas características como a presença de bandas também, do próprio samba de roda que também já é característico de feira, né? Nós temos a presença muito forte do samba de roda aqui na cidade e também tem a presença de bandas. E essa imagem aqui, olha só, ela está representando os três Reis Magos da história, né, do Natal e são figuras, as figuras, né, principais do Reisado em Ticuaruçu. Então, as pessoas se vestem, né, de Reis Magos para lembrar dessas figuras que são importantes na história do Natal. Certo? Temos também, olha lá, a festa do vaqueiro em Jaguara. A tradicional festa do vaqueiro no distrito de Jaguara acontece no mês de setembro, então, olha lá, acontece no mês que nós estamos e é uma festa que acontece já há mais de 30 anos. Essa festa surgiu através da iniciativa do vaqueiro José Ribeiro dos Santos, conhecido como Seu Zezé, em reunir a vaquejada da própria cidade, pois precisavam se deslocar para vaquejadas em outros municípios. Então, existem municípios, né, vizinhos à feira, como, por exemplo, Serrinha, que tem vaquejadas. Então, a ideia de Seu Zezé era fazer uma vaquejada, já que lá tinha muitos vaqueiros no próprio município sem que eles precisassem se deslocar, certo? Além do tradicional desfile, a festa também conta com a presença de artistas. Então, há o desfile dos vaqueiros e também há os artistas que se apresentam nessa festa, certo? Tchau, tchau. Nossa cultura pra ela não se acabar Ei, deixou essa vida a vida pra você formar o mundo hoje a vida é a vida Então, segundo ano, vocês viram que interessante como é lá a vaquejada, a festa do vaqueiro em Jaguara. Vocês perceberam lá a importância, eles mesmos falam que estão mostrando a cultura do lugar e é verdade, nós sabemos que a figura do vaqueiro é uma figura muito importante na história de Feira de Santana, não é verdade? E aí, eles vão para as ruas, eles desfilam, eles cantam, né? Então, é uma festa cultural muito importante, muito bonita também, né? E que vai lembrando as raízes da cidade, o que é muito importante, certo? E você já participou de alguma dessas festas? Como foi, né? Essa experiência? Vocês já participaram de alguma festa tradicional? Eu mesma já participei, por exemplo, do São João, eu já participei dos festejos juninos. Sua família já trabalhou em alguma dessas festas, né? Então, existem várias maneiras de se trabalhar nessas festas. Então, existem pessoas que trabalham ali na organização, né? Existem pessoas que vão vender produtos ali nas festas. Então, tem alguém da sua família ou até mesmo alguém que você conhece, né? Um vizinho, um parente que mora em uma outra casa, que já trabalhou, que trabalha, costuma trabalhar nessas festas? E existem outras tradições culturais que a sua família faz parte, certo? Então, a gente tem a tradição de comemorar uma data, né? A minha família tem a tradição de comemorar uma data, que é algo importante que aconteceu, né? Para a nossa família. Então, a sua família costuma fazer comemorações tradicionais, certo? Então, são questões, né? Para nós pensarmos e também pensarmos a importância, né? Desse resgate cultural, desse resgate histórico. Então, nós vimos que as festas tradicionais de Feira de Santana são importantíssimas, tanto para as questões econômicas, como para o resgate das nossas tradições, certo? Segundo ano. Então, segundo ano, a gente agora vai jogar um joguinho chamado, olha lá, Festas Tradicionais de Feira de Santana Bahia. Então, vai ser o nosso, a nossa perseguição no labirinto, vai aparecer a pergunta e a gente vai tentar encontrar, localizar qual é a festa. Então, olha lá, festa tradicional que anuncia o início das comemorações da Nossa Senhora Santana. Então, nós temos aqui, rezado de Ticuaro Sul e a gente tem que ter cuidado aqui. Tem a festa do vaqueiro, de Jaguari, tem um bando anunciador. Então, nós vimos que é o bando anunciador. Não é verdade? Que antecede ali as, olha lá, antecede as comemorações de Nossa Senhora Santana. Então, olha lá, segunda pergunta. A festa tradicional em homenagem à figura do vaqueiro, é o bando anunciador, a micareta ou a festa do vaqueiro em Jaguara? Então, nós vimos ali que temos a festa do vaqueiro em Jaguara que tem essa, esse objetivo de fazer esse resgate cultural, a importância da figura do vaqueiro, principalmente. Então, olha lá. E aí, a gente tem que ser rápido para os outros personagens ali não encostarem na gente, senão a gente volta do início. Festa que acontece há mais de 80 anos e gera emprego e renda. Há blocos tradicionais e também o trio pipoca. É o bando anunciador, festa junina mais uma micareta. Nós já vimos que a micareta, olha lá, nós já vimos que a micareta tem a presença de blocos e também do trio pipoca. Então, vamos lá tentar chegar ali até a micareta. aí, olha só, como a proja já foi duas vezes ali, tem que voltar do início. Então, vamos lá rapidinho. Então, vocês já sabem mais ou menos as características da festa, então é só tentar não deixar eles encostarem, tá? A festa em homenagem ao vaqueiro, que nós já sabemos que é a festa do vaqueiro em Jaguara. Vamos lá tentar chegar. Olha lá. A festa do vaqueiro tá aqui embaixo, né? Vamos ver se a gente consegue chegar. Tá complicado pra pró sair daqui, hein, segundo ano? Vamos ver se agora a pró consegue, ó. Tá mais fácil agora. Ó, consegui. Vamos lá. Segunda pergunta. E aí, conforme o assessor entra em mano, tenta melhorar o tempo também, ó. A segunda pergunta. A festa aqui anuncia o início das comemorações à Nossa Senhora Santana. Nós sabemos que é o bando anunciador. Tá lá em cima, mas já tem aqui, ó. Vamos lá, vamos por aqui que dá certo, ó. Bando anunciador. Olha lá. A terceira. A festa que acontece há mais de 80 anos e gera emprego e renda, nós sabemos que é a micareta, né? Que tem a presença dos trios, dos blocos. Então, vamos tentar chegar aqui, ó. Conseguimos. Olha lá, mais uma. São festas tradicionais do mês de junho. Tem ali, bando anunciador, festa do vaqueiro e as festas juninas. Então, o nome já diz, né? Festas do mês de junho e aqui tá difícil pra passar. É a festa junina. Então, só é colocar ali. Vamos tentar de novo aqui, ó. Acho que agora a gente consegue. Conseguimos. E a última festa. Vamos ver qual é a última. festa que comemora o fim dos festejos de Natal. Aí tem ali, ó. São João, bando anunciador, o Rezado em Tiquaro Sul. E aí nós vimos, né? Que é o Rezado em Tiquaro Sul. Vamos tentar chegar aqui rapidinho. Pronto. Conseguimos. E aí, conforme vocês forem fazendo, o segundo ano tenta também ir melhorando o tempo, tá bom? Então, olha lá. Aí vai aparecer o tempo, vai aparecer, se você quiser, pra mostrar lá as respostas. Olha lá. Tá bom? Segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? E espero vocês na próxima aula. Beijos e tchau, tchau. Tchau.